Olá pessoal, hoje eu vou fazer a tag mãe filha, essa aqui é minha mãe, fala aí mãe Oi, não é, vai pra lá, olha pra lá Oi Oi Bob Esponja Que que é essa blusa do Bob Esponja? É da Lula Story, eu amo essa blusa Então tá, então a tag mãe filha, eu vou fazer algumas perguntas pra minha mãe e aí ela responde Tá mãe? Tá filha Minha mãe é muito mal humorada gente, então vai Para de olhar as perguntas Como eu era quando criança? Fala alto É uma menininha muito feia É mãe, vai Vai, é uma menina bonita, estudiosa, inteligente, interessada em saber as coisas E agora? Agora você é totalmente intelectual, 100% O que mais mãe? Não chegou Ah tá O que você acha dos meus vídeos no YouTube? O que eu acho? Acho interessante, porém eu não perderia tanto tempo pra fazer vídeo Ai meu Deus Pode continuar Fale uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era criança Nossa, como que eu vou lembrar a coisa que você fez quando você era criança? Ai mãe, eu nem sou tão velha assim Ai meu Deus, não lembro Eu não fiz nada engraçado mãe? Fez tudo engraçado, porém eu não lembro Tudo? Tudo? Deixa eu ver uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era criança Depende, criança que faz da infância Criança que faz Que faz o quê? Que faz você era criança Bebê, bebê, criança Criança Quando é bebê é criança Ai eu era sem graça Não, eu não era não Feia e sem graça Ah, a Letícia não era Tá, então pula É, diga um hábito estranho meu Olha pra mim Posso falar? Você tem certeza? Você tem certeza? Pô, é um que dá pra falar É coisa que eu sei não sou muito interessante não, viu? Você vai ficar com vergonha Vai ficar mal na internet Ai, meu Deus Vai, mãe Mas aí a senhora pula aquele Vai, eu pulo Aquele Fala meu hábito estranho Qual deles Qual deles? Fala, mãe Da moto? Não Não, mãe Não, nenhum desses dois Outro Ah, que estranho Já tá Vitória como se ele fosse um bebejão Nenêzinho Como que eu falo com o Vitória? Fala, mãe Como eu falo com o Vitória? É, bebezinho Meu nenenzinho Cadê o nenenzinho? Eu acho muito estranho Porque o Vitória não é nenhum bebezinho Ele tem 34 anos Se você tivesse que mudar meu nome Qual nome você colocaria? Mas eu seria obrigada a mudar? Ou eu não tenho a opção de continuar com o seu nome? Tem a opção Então a minha opção seria continuar Letícia Porque tem um significado muito bom Que é a alegria E é o que você mostra O seu nome é a alegria Mesmo Então tá Muito obrigada Diga uma coisa Que a senhora gostaria que eu fizesse Mas que eu não faço Você não faz nada Ai, mas vocês me queimam Eu fui fazer o vídeo com o Vitória O Vitória falou que eu comia chocolate Que eu não fazia nada Eu gostaria muito Que você levantasse de manhã E arrumasse a cama Mas quando eu levanto Eu vou trabalhar Eu gostaria muito Que você sentasse na mesa da cozinha Pegasse um monte de caderno livre E fosse estudar Tá Vou pensar no caso da senhora É O que eu faço Que mais te incomoda Ah Ficar na internet 24 horas Te incomoda? Muito Por quê? Me enche o saco Por que você me deixa sozinha? Te enche o saco? Muito Tá Diga uma coisa Que eu sou obcecada Que eu sou apaixonada Facebook Facebook? O que mais? Chocolate Ai De novo Ai Então é isso Acabou a tag Acabou as perguntas Minha mãe Eu ri mais do que Respondi Não Perguntei Você quer fazer uma vez alguma? Não Tá bom assim? Aham Fala alguma coisa pra mim Fala pra Letícia Pra você? Pra Lula Ou pra Letícia? É a mesma É a mesma Beijo Que eu amo Quando você sai E Apesar de não chegar E me dar um beijo Mas você Fala Tchau mãe Te amo Beijo Eu acho Eu amo Ai que bom Então tá gente Essa é minha mãe Fala seu nome pra eles mãe Meu nome é Júlia Sou mãe da Lully Essa menina extrovertida Alegre Bonita Bonita também Linda E que eu amo muito E vocês compram blusa Bastante blusa Se atrasar um pouquinho É porque ela é Muito ocupada O tempo é curto Mas ela se esforça ao máximo Beijo Te amo Tchau Beijo Tchau gente Dá tchau mãe Dá tchau Tchau